Tamo de volta, deixa eu ver aqui Boa tarde seu Zé, são o Cace de Alcântara A nossa querida Alcântara que se prepara aí pra festa do Divino Espírito Santo, sabia? Vai ser no começo de junho, não é não? Mostra minha foto aí rapaz, minha engenha de Vitória Olha rapaz, Vitória rapaz, valeu Vitória Que legal, olha você sabe que a EBS, o grupo EBS, preste bem atenção O grupo EBS, ele tá implantando a energia solar Que vem de um projeto maravilhoso lá da nossa querida e amada cidade de Fazem Grande, né? Você pode ter a sua própria usina E a EBS já tá comercializando os kits solares Para empresa, para pessoas, não importa O importante é que você tem que ter o seu kit solar Para que você tenha a sua própria usina e sua conta de energia E a sua conta de luz Fica desse tamanzinho assim, ó Você quer saber como você pode ter? Você vai ligar para 3235-4035 Vou repetir 3235-4035-8225-3444 Esses dois telefones você pode contactar com o doutor Marcelino, né? Doutor Marcelino teve algumas vezes na China Trazendo essa tecnologia para que você possa, o Maranhão possa ter Esse projeto fantástico do grupo EBS Comandado pelo doutor Marcos Chaves, né não? Agora, quando se fala em EBS, o que que se lembra? Os melhores pneus do mundo estão aqui no Maranhão Na Avenida dos Africanos, na Cuba do 90, na BR-735 Em Santa Inês, em Balsas, em Imperatriz E esses pneus no inverno, corra atrás do seu, vá lá EBS Peneus Mais qualidade, confiabilidade e com certificado internacional Na EBS Peneus você encontra Peneus para caminhões, caminhonetes, carros, tratores, máquinas agrícolas e muito mais Peneus para carretas com composto interno de borracha de alta tecnologia aplicada Cinco tramas de aço, duzentos e quarenta milímetros de largura Mais profundidade dos sucos, mais recapagens e mais quilômetros rodados Preços imperdíveis e ótimas condições de pagamentos EBS Peneus, Avenida Castelo Branco, Santa Inês Olha a Juliana, do bairro Albino Soeiro Ah, rapaz, que legal, rapaz, muito legal Vamos mandar zap, hein, do Maranhão todo Vamos consumir a Difusora A Difusora agora que voltou Tudo normal no canal 4 da Difusora, né? Tudo normal, na Sky 304.1 A Difusora está toda agora legal, né não? Grande abraço ao nosso diretor executivo, Mano Lopes, né não? Dedicado e apegado a essa edição Um abraço ao nosso superintendente Zeca Pinheiro, rapaz Deixa eu ver aí Dá um alô pra mim e minha irmã Fabiana Que legal, rapaz, olha aí É zapiando que a gente conhece a Difusora, né? Ah, rapaz, o César, olha o Carlos Sérgio, o Carlos Sérgio, agora você vai ter, olha, pega atenção Ontem eu fiz esse testemunhal, mas hoje você vai, você vai tomar conhecimento detalhado sobre a MM Cilimonial e Eventos Veja aqui, ó Tane Eventos Espaço Reserva Fica localizado na Chácara Itapiracó Presta atenção, vou repetir Tane Eventos Espaço Reserva Está localizado na Chácara Itapiracó Naquele Itapiracó maravilhoso, né não? Número 68, próximo ao antigo, chinelo de dedo Quem não sabe onde é o chinelo de dedo, né não? Olha aí, ó Eu vou levar vocês aqui Olha o que a Dania Eventos Espaço Reserva tem pra você aí Vai olhando aí, ó Vai olhando aí, vai olhando, olha aí, ó Você quiser fazer o seu evento Quiser fazer a sua feca de 15 anos O seu aniversário O seu, a sua, a sua, a sua festa, né não? Olha, pega atenção aqui, ó Chácara Itapiracó O telefone é 98138-2363 Procurar Márcia Ferreira Eu vou, vamos repetir o telefone 98138-2363 Conversar com a minha amiga, a empresária Márcia Ferreira Para você fazer o seu evento nessa região Vou repetir o telefone 98138-2363 Olha aí, ó, o telefone Como ficou bonito agora aí, viu? Olha aí, ó Tá bom? Gostou?